Bom dia! Hoje é quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. Vamos para a nossa meditação nas mãos do Senhor. Deus nos dá tudo o que pedimos? Nosso texto de hoje se encontra na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Acredito muito que Deus está sempre disponível a nos ouvir. Tenho pregado sobre isso, tenho instruído sobre esse assunto, porque verdadeiramente acredito que Deus está sempre atento às nossas necessidades. Quando fazemos uso da oração, que é um meio que temos para nos comunicar com Deus, nós abrimos o nosso coração a Ele, fazendo as nossas petições, ou até mesmo os nossos agradecimentos. Tenho encontrado algumas pessoas, às vezes, um pouco confusas quanto a esse assunto. Acreditam que devem orar a Deus e Deus deve respondê-las conforme estão pedindo. Isso seria um tanto interessante, não é verdade? Eu peço algo a Deus, do jeito que eu quero, da maneira, e Deus vai me atender exatamente nos padrões que peço. Mas, diante disso, temos um grande problema. Porque a Bíblia mesmo nos revela que nós não sabemos pedir. A nossa visão é muito limitada do que é melhor para nós. Muitas vezes, idealizamos algo e temos total certeza de que aquilo é o melhor para nós. Só que Deus tem uma visão do macro. Deus sabe se aquilo realmente será uma benção ou uma maldição para você. Assim como uma criança que pede à mãe para brincar com uma faca. A mãe imediatamente nega. Não deixa que a criança brinque com a faca. Mas a criança quer brincar. Mas por que a mãe não dá? Porque a mãe é ruim? Porque a mãe não quer atender um pedido do filho? Não. A mãe não dá porque sabe que aquela faca pode ser um perigo para a integridade física do seu filho. A mesma coisa é Deus. Deus tem a visão do geral. Quando pedimos algo a ele, ele sabe exatamente se aquilo será bom para nós. Portanto, o conselho bíblico de hoje, João está dizendo que nós temos que ter confiança no Senhor. E quando pedirmos alguma coisa a ele, que peçamos e nos submetamos à vontade de Deus. É isso que devemos fazer. Porque se assim o fizermos, estamos tendo confiança que Deus fará o que for de melhor para a nossa vida. Eu já tive várias experiências na minha vida, em que eu achava que o melhor era aquilo que eu estava pedindo. E Deus virou o jogo e mudou totalmente. E me deu algo que eu nunca esperava. E com certeza, no final, eu tive a conclusão de que foi o melhor. Quando João nos aconselha, é exatamente dessa forma. Peça. Peça. Que se for da vontade do Senhor, se ele entender que aquilo vai ser uma bênção na tua vida, meu querido, não tenha dúvida que ele vai responder. Se não da maneira como você está pedindo, mas ele vai criar uma maneira especial, mil vezes melhor do que você está esperando. E ele vai te responder. Pode não ser no exato momento que você está esperando, do jeito que quer, mas ele vai responder. Não pode ser do meu jeito, porque eu não sei o que é melhor para mim. Compreende? Então, a partir de hoje, eu e você precisamos confiar inteiramente no Senhor. Continue com a sua oração. Peça a Deus. Não se preocupe. Mas saiba aceitar a vontade dele. Um grande abraço para você e eu quero orar contigo. Senhor, ajuda-nos a entendermos que o Senhor sabe das coisas melhor do que nós. Que precisamos continuar orando, pedindo, mas submetendo a nossa vontade à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.